À esquerda, aqui no vídeo, vai começar o deslocamento do Rolls Royce. Um símbolo em colocar o vice-presidente da República no carro, de pé, ao lado dele. É um exemplo, uma preocupação do presidente de dar um sinal sobre a importância do vice-presidente Geraldo Alckmin, que também vai ser ministro da indústria e comércio. Então começa o deslocamento do carro, vai começar agora, então o carro vai se deslocar devagarosamente, bem devagar. Há seguranças, muitas seguranças à direita e à esquerda e forma-se então um comboio liderado pelo carro aberto. E motoqueiros, policiais, são quase um quilômetro e meio de deslocamento em baixa velocidade para que as pessoas possam acompanhar. E também segurança, evidente, do presidente e do vice. Veja só, o presidente começa a cenar para as pessoas. Está muito quente em Brasília. O clima é quente em Brasília. Ele acenando, muitas bandeiras ali, o lado superior. A gente vê os seguranças à perto, vão começar a correr. Aí, olha só, tem que estar em forma, hein? Estou vendo um ali que não está muito em forma. Olha só, tem um ali que está correndo. Na moral, na moral. Olha lá. Na moral. Olha aí com o terno, hein? Olha o som, olha o som. Vamos de novo. Vamos ouvir, vamos ouvir. A gente lula levantando o braço com o cerrado. Agora dando a cenar. A gente lula levantando o braço com o cerrado. A gente lula levantando o braço com o cerrado.